Olá, eu sou o Flung e hoje iremos jogar Cuphead, então vamos continuar aqui, hein? Bora pra essa fase. Run and Gun, outra fase de Run and Gun, hein, cara? Ah, nas outras ficaram todos os bosses, agora ficou todos os Run and Guns. Now go! Now go! Vamos lá, oh! Cara, essa merda... Ah, não. What? Ah, eu entendi, eu entendi. Eita, o Zé Roelinha. Oh! What the fuck? Ah, what the fuck, jogo? What the fuck? Pronto, peguei a moedinha, pronto. Caramba, esse balãozinho desgraçado, mano. Boa. Ai, merda, eu errei o Perry. Ai, cara... Não, por que eu achei que eu podia pular em cima do inimigo? Mas por quê? Por quê? Eu não entendi isso, cara. Eu não entendi por que eu achei que dava pra pular em cima do inimigo, velho. Boa. Ai, que da hora. Oh. Ah, eu entendi. Eu entendi como funciona essa merda. Eu entendi mesmo, cara. Morri. Não, mas foi... É legal, essa tela parece ser legal, cara. Bora. Boa. Boa. Ai, mas não mata. Ah! Tá bom. Bom dia, homem. Pronto, quase. Eita. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Ó, consegui, consegui. Cuidado com a bola, rapaz. Eu acho que a bola dá dano mesmo se eu não... Vamos ver se não tiver o amiguinho ali, rapaz. Bora. Eu tenho que tomar cuidado com as bolinhas. Eita. Ah, é por isso que eu tenho que tomar cuidado com as bolinhas. Exatamente por isso. Ah, dá pra eu passar já. É, não preciso... Opa. Opa. Eu tenho que pular aqui. Isso. É quase. Ah, na verdade, eu posso passar direto, velho. É, eu tenho que matar o canhão. Uta! Matei o canhão. Boa. Ah, é, eu posso passar. Eu tenho a Smoke Bomber, rapaz. Eu tenho a Smoke Bomber. Eu não preciso... Opa. Opa, boa. Boa, garoto. É, vamos matar essa bosta aqui antes de descer. Nossa Senhora. Vamos matar essa bosta de descer? O bagulho me dá insta-kill. Tipo... Xalalalalala. Você é atirar? Você é atirar, garoto? Boa. Você é atirar, hein? Você é atirar. Isso. Boa. Isso. Boa, garoto. Ah, cara. É, não. Eu que tava deixando a minha hora mais bosta. Tô fazendo isso. Boa, moedinha. Fui. Agora não. Agora atira pra caramba. Agora atira pra caramba, rapaz. Oh. Oh. Cara, dá pra passar. Ai. Dá pra passar. Não. Não dá, não. Dá pra passar, agora. Mata o canhãozinho rapidão. Opa. Isso, garoto. Boa. Só passar aqui de boa. Agora tem um balãozinho, hein? Ui. Caramba, velho. Calma aí. Ai, caramba. Nossa senhora, quase. É, a bola fica mais rápida quando não tem palhaço assim. Cara, mata essa bosta. Olha os patinhos. Olha os patinhos. Olha os patinhos. Olha os patinhos. Caramba, olha os patinhos, velho. Olha o patinho, rapaz. Ah, é bem simples, cara. Ainda mais que eu tenho smoke bomb. Ah, eu tenho que subir aqui. Eu não percebi isso. Eita. Eita, um mini-boss? Não, não é mini-boss, não. Ai. Era gorfo. É gorfo essa merda, rapaz. É ketchup, mostarda e gorfo. É isso. É gorfo, rapaz. Ketchup, mostarda e gorfo. Tudo a ver, né, cara? Ah, não. É uma parte de diversões, cara. Deve ter bastante gorfo mesmo. Ó, o gorfo. Ketchup, mostarda e gorfo. Ketchup, gostarda e vomitada. Pronto. Ai, caramba. Ah, não. Olha. É o cachorro-quente que tá atacando isso? Não é ele mesmo, cara. Mas por que tem vômito no cachorro-quente, velho? Que nojento, mano. Que nojento mesmo, mano. Bubble! Que nojento, mano. Tem vômito no cachorro-quente, cara? Vamos lá, vamos lá. Ah, parry eu não dei nenhum, cara. É, foi legal, foi legal. Foi um Dzinho, um Czinho. Não, é que parry não tem... Não, parry eu tenho que focar muito no parry, cara. É mais só se passar sem dar parry. Sem dar quente parry. Aê, garoto. Vamos ver o que temos aqui. Ah, e é boss. Esse é boss, hein, garoto. Bora, bora. Bora no bozinho. Bora no bozinho. Eita, cuco. Cucu, cuco, cuco. Nossa, velho. Eita! Nossa, me pegou muito de surpresa isso. Não, deixa eu pelo menos aprender um pouquinho. Nossa, velho. É, não. Me pegou de surpresa. Tá me pegando de surpresa esse boss, cara. Não. Eu acho que eu já aprendi um pouquinho sobre ele, cara. Já dá uma ajuda. É, não. Porque ele é meio diferente, cara. Ele atira. Aí você tem que desviar do bagulho que ele atira também, cara. No fogo colateral. Filho da puta. Filho da puta. Nossa. Cara, cuidado, velho. Ai, caramba. Isso, eu tenho que ficar pequenininho. Ó o pintinho. Isso. Boa, ó o pintinho. Tá peraí. Tá peraí. Isso. É só ficar perto aqui, rapaz. Pronto. Boa. Caramba. Ah, não. Essa parte não parece tão difícil assim, não, cara. É, não. Ela parece ser mais difícil do que... Parece ser mais difícil do que essa fase, mas ela foi de boa. Não, é. Tipo, ela parece ser muito difícil, mas é fácil desviar, cara. Ó, grrrá, grrrá. Tá todo cansadinho. Ah, matei o pintinho. Olha, olha a musica. Merda. Me acertou a fase. Nossa, agora o cara virou um pica-pauzinho. Toma. Que droga. Eu errei. Eita. Nossa, não. Ah, mas pelo menos, ó. Nossa, até ainda tinha mais uma fase depois dessa, cara. Mas agora eu já aprendi. Eu acho que eu já aprendi esse boss, hein. Coço, coço, nariz. Isso. Não, eu acho que eu já aprendi esse boss, cara. Então, acho que eu tô tranquilão agora. Não, eu acho que eu tô tranquilo pra enfrentar esse boss, cara. Eu entendi como dizia a dele. Pelo menos nessa fase aqui do começo, eu acho que eu aprendi mesmo. Nossa, eu matei o pintinho. Coço, nariz. Não mato o pintinho. Não mato o pintinho rosa, cara. Sua boa. Não mato o pintinho rosa. Boa. Não mato o pintinho rosa. Nossa, não deu tempo. Não deu tempo, cara. Eu tenho que... Opa. Não dá tempo, velho. Não tá dando tempo de eu dar o parry. Eita, ele ficou puto. Ah. Ficou putão, rapaz. Opa. Só focar nas penas. Foca nas penas. Isso. Isso. Zero meia. Boa. Peguei o pintinho aqui. Foca nas penas. Isso. Isso. Penas. 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 Isso. Perfeito. Perfeito. Foda-se o pintinho. Aê. Já tô nessa fase, rapaz. Mano. Ai. Desgraça. Eu quero dormir. Boa. Ah, que fasezinha chata, hein, velho. Dá. Bum. Foda. Onde que eu tô, velho? Eu tenho que ficar aqui isso. Boa. Nossa, que fase chata dele, velho. Nossa, ele virou um alienígena. Ai. Mano, que bosta, velho. Que fase. Sério? Que fase chata desse boss, velho. Virou um aviãozinho pequenininho. Isso. Fica mais fácil. Ai, droga. Pronto. Última fase dele, hein. Última fase do boss, rapaz. Eita. Caramba, que da hora. Ai, eu vou morrer. Que fase da hora, velho. Ah, mano, eu não posso encostar na bunda dele, não, cara. Eu encostei na bunda dele e eu morri. Ah, cara, eu entendi. Eu entendi. Ele não é um bosta tão complicado assim, não, velho. Agora vai, ô frangão. Vou mostrar pra você quem que é o frango, que verdade. Você vai ver só, rapaz. Opa. Tá. Boa. Agora vai, hein. Agora vai. Agora eu tô confiante. Errou, garotão. Boa. Matei o pintinho. Ai, droga. Eu explodi o pintinho. Bosta. Toma. Coma a bala. Coma a chumbo. O zero é ela. Passa de novo. Ai, eu matei o pintinho. Foda-se. Foca nas penas, hein. Foca nas penas. Foca nas penas. Foca nas penas. Foca nas penas, hein, garoto. Boa. Boa. Peguei o pintinho ali, rapidão. Foca nas penas. Penas, penas. Isso. Opa. Quase que eu apanhei nessa pena, hein. Foca pena, pena, pena. Boa, garoto. Tô indo bem. Tô indo bem. Acredito que tô indo bem mesmo. Boa, garoto. Ai, matei o pintinho. Agora é a fase do pica-pauzinho, cara. Adewken. Boa, garoto. Ai, caralho. Ai, caralho. Boa. Pega, pega. Pega skill, cara. Pega skill que é importantíssimo. Isso. Passa pra cá. Rápido. Boa. Pega parry. Boa. Passa rapidinho. Isso. A bagaça fica pauzinho, rapaz. Boa, garota. Só esperar um pouquinho e... Bora. É uma dança aqui essa parte, cara. É que eu tinha que entender isso antes. Tem que esperar ele vir pra cá. Boa que é bem facinho essa parte, velho. Essa... É, não. Depois que você pega essa parte é facinho, cara. Tchara, 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 tchara. Boa. Boa. Eu tô dando bastante, hein, cara. Já tem até especial pra última fase dele. Para, para, para. Para, para, para. Nossa, essa música é da hora, hein, velho. Só o trompetão. Aí, garoto. Agora é só... Eu tenho que focar o quê aqui, velho? Eu tenho que focar aqui? Eu tenho que focar os... Os... Nossa. Nossa, velho. Eu tenho que focar esse passarinho, certo? Eita, pílula rosa. Mano, como eu apanhei? Eu dei parry, velho. Eita. Ele tá com o coração pra fora, velho. Agora que eu entendi isso, velho. Nossa. Nossa, velho. Ai. Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Cara. Não, eu vou passar essa merda. Eu vou passar essa bosta. Não na parry mesmo. Cara. Eu não entendi como funciona o parry nessa fase. Essa fase... Eu dou parry e morro. Tipo... Não, não, não. Eu não vou dar parry nessa fase, cara. Não vou dar mesmo parry nessa fase. Ah, sai fora, jogo. Tá achando que eu sou palhaço aqui, rapaz? Boa. Ó o passarinho. Ué, eu matei o passarinho. Não, não vou dar parry naquela fase mesmo, cara. Sai fora, jogo. Tá achando que eu sou o quê, rapaz? Ó o ovo. Ai, cara. Nossa, eu quase tomei dano, velho. Para. Ó o... Puta, eu errado. Errado porque a bomba deu... Deu nessa parte, cara. Eu nem consegui dar dano nele. Boa, garoto. Sai fora, Zé Ruela. Sai fora, Zé Ruela. Tá dando ataque de... Tá dando ataque de pitir aqui. Tá dando pitir aqui, rapaz. Isso é uma porcaria. Boa. Boa. Conseguiu o parry. Tá dando pitir esse passarinho, rapaz. Sai fora, pô. Tá achando que eu sou o quê? Não sou só as nega, não, rapaz. Ota. Parece que acertou, hein. Boa, garoto. Agora passa a fase do pica-pauzinho. Dá um ataque nele aqui, rapidão. Boa, garoto. Excelente. Ele vai dar... É, só sair aqui. Isso. Boa. Agora é só esperar um pouquinho que ele vai fechar, hein. Tá ficando apertado. Boa, garoto. Só bater nele aqui, rapidão. Vou ganhar um especialzinho nessa fase, cara. Boa, garoto. Boa, cacaroto. Boa. Tá indo, hein. Tá indo. De pouquinho em pouquinho tá indo, hein. Faró, 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 faró. Eu não posso ficar perto dele, cara. Eu tenho que ficar sempre longe desse porcaria. Porque ele é chato, cara. Ele pega você muito fácil. É muito fácil ficar preso com ele. Isso que é o problema. Então eu tenho que ficar sempre longe. Pra não ficar fácil ficar preso. Boa, garoto. Boa, garotinho. Agora vai, hein. Agora vai. Só atirinho na maquinha. Buá, buá, buá. Eu tô dando dano? Não dá, não. Não, isso. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Buá, buá, buá. Cara, ataca. É não. Tcharé, 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 tcharé. Boa, ataca a maca. Isso. Buá. Cara, isso fica assim. Ai, caramba. Fica pequenininho, cara. Fica pequenininho. Fica pequenininho. Que é mais fácil de desear, cara. É mais fácil de desear mesmo. Enquanto você tá pequenininho, cara. Você fica mais rapidinho, cara. Fica mais marmadinho. Boa. Tô atacando ele, rapaz. Eu acho que eu tenho que atacar a maca. Puta, de novo. Like a boss. Like a boss. Isso. Coração. Para quem te apaixonou. Por alguém que nunca te amou. Alguém que diz que tu três sofrer. Pronto. Arregaça. 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 Pescoça. Coça, pescoço. Isso. Isso. Fica assim. Fica pequenininho. Fica pequenininho. Não tem por que não ficar pequenininho nessa fase. Boa. Bue, bue, bue. Tá. Cuidado. Boa. Arregaça. Arregaça. Arregaça que tá indo, hein. Boa, garoto. Consegui. Eita. Os caras estão cozinhando ele, mano. Caramba, mano. Boa. Cara, eu fui muito bem nesse daí, velho. Eu nem tomei dano nesse daqui. Ótimo. Três minutos. Parry três. Super. Cara, foi um S. S. Não sei se tem S. B. Caramba, eu fui B e tirei B, pô. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Não vou nem reclamar, cara. Não vou nem reclamar que esse boss foi complicadinho. Nossa senhora. Ei, garoto. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra nós vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. 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 Tchau.